Música Pessoal, a Manu tá numa festinha aqui da amiguinha dela e tem altos brinquedos muito divertidos Olha lá ela, olha gente Corre lá Manuzinha Olha gente Que brinquedo mais legal Vai lá meu amor Quero ver Olha gente, tem muitas meninas brincando, muitas crianças correndo, brincando Olha, vai lá Manu Uhul Vamos lá no Pula Pula pra mamãe filmar você lá no Pula Pula O que você acha? Sim Então vamos Opa Deixa eu ver essa menina pulando no Pula Pula Uau Gente, olha como ela pula Deixa eu ver, bem alto Manu Vou ir te ver depois Nossa Manu, que gostoso Será que a mamãe pode pular também? Será que a mamãe pode pular também? O que você acha? Acho que é só pras crianças, né? Esse Pula Pula, que delícia Oi Vamos escalar Ah, sim Vamos escalar então Vem cá Olha gente Que negócio mais legal de escalar que as crianças estão subindo Vamos lá pessoal Olha Manu, tem pintura também as crianças pintando Eu vou fazer daqui Tá Ó, vai lá que eu vou ir lá na frente pra filmar você Ó, tá Eu vou descer por aqui Você vai descer por aí? É A mamãe vai Você vai descer por onde? Ah, então eu vou lá Pera aí Cadê você Manu? Vem Uhul O Arthur desceu Pode descer Uhul Opa Foi mais nesse não É só fechar a perna de descer Esse é muito rápido, né? Opa Olha o Arthur, ó Uma casinha Que legal Vamos lá Passa lá que a mamãe vai filmar você Olha gente Nesse parquinho aqui Tem muita coisa legal nesse parquinho Oi amiguinha Tudo bem? Sim Olha, tem geladeira aqui nesse parquinho Nessa casinha Olha só tem isso Tem tinta Tem tinta Um monte de coisa O que você vai fazer? Olha aqui, eu ganhei ali Ah, você vai pintar? Eu vou no braço Fica sentadinha aí Então esperando a sua vez Que lindo Que lindo Olha a borboleta da Elina Gente Que princesa Que arquinho mais lindo Que pompom Ai, fica sentadinha aí esperando a sua vez, né? Você vai pintar o que? Ah, Laura Que princesa, gente Sereia É mesmo? Você quer que o tio faz uma sereia em você? Ah, sim Esse tio sabe desenhar muito bem Olha que borboleta mais linda Daqui a pouco a mamãe volta então, tá? E vai ser a Laurinha E depois a Manuzinha Eu quero ver o que você desenhou aí, amor É um unicórnio Unicórnio? Olha, gente Tá ficando muito lindo esse unicórnio Esse fica quente, peraí Ó Muito quente, muito quente Que lindo, Manu Você tá gostando? Tá? Nem gostei Nossa, meu Deus Que lindo que ficou, Manu Seu unicórnio Ficou lindo demais Parabéns Você soube muito escolher Eu tenho três anos Quem sabe o meu nome? Meu nome é Tia Andressa E hoje a gente vai dançar muito Quem gosta de dançar? Eu! Quero só ver Manu A Elza, Manu Olha, filha Olha, filha Ô filha, olha ali Golap, Manu Uau Olha filha Dá um abraço nele Olha gente Olha gente Olha Manu Manuele, levanta Sua paz e tudo vai durar Você olha meu coração Como o antigo que está em pé Somos eu ia mostrar O irmão Lá vai me mudar Tá perdida aí Vem lá da Disney, filha A Elsa, a Anna O Alap Ela fala que é só lá que tem Tá vendo agora tem a patinha Nossa Manu Que máximo Música 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 Música